O apresentador Ratinho mandou uma deputada lavar cueca de marido e sugeriu pegar uma metralhadora contra ela. Mas de ontem pra hoje, outros ratinhos saíram dos seus buracos. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo e tô falando todo dia, essa democracia não aguenta mais um ano de bolsonarismo. Essa mistura de ódio, preconceito e fake news tem objetivo, tem uma razão, e essa razão é distorcer a realidade pra espalhar o pânico entre a parte mais ignorante da população brasileira. É dar a entender que a sociedade brasileira, a civilização global, estão sob ameaça desses inimigos ocultos, que alguns chamam de comunistas, outros de esquerdistas, mas que nada mais são do que pessoas lutando dentro das regras do jogo pelas causas que elas acreditam. Se você acompanhou o caso do Ratinho e o ataque absurdo à deputada petista Natália Bonavides, sabe do que eu tô falando. Ratinho não é um idiota, muito pelo contrário, é um milionário, é um cara que já encostou em todos os governos atrás de benefícios e deve ter recebido, porque esse é o Brasil, mas no bolsonarismo ele parece bastante em casa. A agressão à deputada, que é do Rio Grande do Norte, é a prova disso. Ele conseguiu numa única fala misturar machismo, fake news e uso de violência contra os adversários políticos. Machismo nessa de mandar a deputada lavar cueca. Fake news porque a revolta, entre aspas, que ele demonstrava, se baseava numa premissa absurdamente errada. O piti dele foi porque a Natália teria proposto um projeto pra retirar as expressões pai e mãe de certidões de nascimento, foi o que ele disse. Só que o projeto não trata disso. O projeto trata, segundo eu vi em entrevista da própria deputada, de garantir direito legal de... A vontade do casal, o casal decide, poder ter uma certidão de união civil sem que se especifique marido e mulher. Repetindo, um casal hétero ou não, que queira ter marido e mulher na sua certidão de casamento, pode. Casamento, pode. O que a deputada tá propondo, com muita razoabilidade, é que você não tenha que escrever marido e mulher, no caso, por exemplo, do falecido ator Paulo Gustavo e do marido, ou do Glenn Greenwald e do Davi Miranda, por uma razão óbvia. Um é marido do outro, ninguém ocupa o papel de esposa. Isso não veio do nada. A Natália Bonavides entendeu que era necessário porque, apesar da união civil entre pessoas do mesmo sexo ter virado lei, ainda faltava obrigar os cartórios a emitir o documento sem essa especificação marido e mulher. A maioria dos cartórios, por bom senso, já fazia isso, quando o casal se identificava com o mesmo gênero. Mas tinha sempre cartórios, provavelmente de donos apoiadores, você imagina, de que grupo de pessoas, que obrigavam o casal homoafetivo a passar por esse constrangimento, ter que colocar um marido no campo, esposa. É mais um daqueles casos em que a família tradicional hétero não está sofrendo nenhuma ameaça. É mais um caso em que se tenta dar ao outro o mesmo grau de direitos como cidadão. E isso incomoda. Ainda que fosse certidão de nascimento, os dois exemplos que eu dei foram de casais gays com filhos. Qual o problema de colocar pais e o nome dos dois pais na certidão de nascimento, na carteira de identidade? É muita escrotice, é muita maldade, viu, o ratinho, numa rádio, com sessão pública, mentir, mentir, pra sustentar essa pauta de medo e ódio. Ainda mais ele, que já foi condenado por exploração de trabalho escravo, inaceitável. Eu já vi essa logo de manhã e depois me deparei com outros tantos absurdos que eu senti foi desânimo. Olha essa. Presidente da Caixa imita gesto de Bolsonaro e põe funcionários pra fazer flexões, o que pode ser dano moral a desadvogados. Alguém que já participou, como eu, de inúmeras dinâmicas de grupo pra executivos, e era uma reunião de executivos nesse caso aqui, pode dizer, ah, normal, pode ser coisa de coach motivacional, mas não é. Primeiro porque é o gesto popularizado pelo chefe do Pedro Guimarães, o presidente da Caixa. Segundo porque, olha só, repare que não tem mulheres fazendo, só homens. Essa ressalva é importante porque, mais uma vez, e isso na Caixa Econômica Federal, mesmo os meninos e as meninas vestindo azul, como você vê na foto, flexão é só pra meninos. Logo, não é uma dinâmica de grupo pra energizar executivos em plena digestão depois do almoço, pra não dormirem vendo os números no escurinho do data show. Não dá pra normalizar. No futebol tá escancarado. Outro dia, o presidente do Atlético Goianiense tirou a máscara de um repórter. Tirou, arrancou da cara dele. E ainda disse, aqui é Bolsonaro. Meu Deus do céu! Bolsonaro disse com todas as letras que demitiu chefes do Instituto de Patrimônio Histórico, porque interditaram a construção de uma loja da Havan. E ainda disse que até aquele momento não sabia o que era o Instituto. Olha o nível. Mas mesmo não sabendo, foi em 2019, ele sabia muito menos, hoje ele ainda não sabe muita coisa, a obra foi interditada porque acharam cerâmicas ancestrais, vestígios de civilizações passadas lá no lugar da obra. Esse é o procedimento técnico, quando alguém se depara com um possível sítio arqueológico. É cultura. Atropelar as normas em benefício de um aliado político é advocacia administrativa e prevaricação. O Randolph entrou com outra notícia crime no STF que não vai dar em nada. Já me encaminhando pro encerramento desse circo de horrores, em 24 horas, teve o diretor da PF dispensando máscara. Olha a que ponto chega esse, eu não sei se é culto ou personalidade, ou puro puxa-saquismo. Cerimônia de encerramento de um curso pra agentes da Polícia Federal. Todo mundo lá, num lugar que pelo vídeo me pareceu aberto. Ninguém ou quase ninguém usando máscara. Mas o chefe da Polícia Federal, Paulo Maiorino, fez questão de abrir sua fala dizendo, inicialmente gostaria de permitir que aqueles que se sintam confortáveis possam retirar as máscaras. Foi aplaudido de pé. Bolsonaro tava lá. E eu podia comentar também a Operação Nacional contra Nazistas, que identificou e mandou prender 30 pessoas em todo o Brasil. Gente, neonazista nesse país miscigenado é patético. Mas eu vou encerrar com a última do Eduardo Bolsonaro. Ensinou no Twitter dele que um cantor sertanejo, Maurílio, teve trombose por causa da vacina contra a Covid. Eles estão nessa ainda. Ele, Dudu Bananinha, já tomou vacina. As mortes caíram de 4 mil por dia pra menos de 200, mas eles ainda estão nessa. Poderia haver associação entre trombose e vacina? Sim. É uma reação adversa rara, mas é da própria Covid, da doença. E existem casos, mais raros ainda, associados à vacina. Mas já foi amplamente noticiado na imprensa que o cantor sofreu um acidente de automóvel, teve um princípio de trombose e há 5 anos tomava remédio contra a doença. Não se sabe ainda se ele interrompeu a medicação. Existe esse quadro pregresso que justificaria a doença. Mas o filho vacinado do presidente corre pras redes sociais pra culpar a vacina. Se você chegou até aqui, me desculpe. Sei que é difícil pra você ouvir. Agora imagina pra mim que tenho que ler e compilar isso tudo. Fora Bolsonaro. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal. Ative as notificações. Deixe seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante. A pandemia tá aí fora. Você pode tirar a máscara, mas eu te recomendo usar. Obrigado, profissionais de saúde.